Prova acima de tudo que jogamos para ganhar e que competimos para ganhar. Depois o resultado, não há equipa nenhuma no mundo que ganhe sempre, também não há nenhuma equipa no mundo que perca sempre, mas o estar a competir para ganhar e desta forma, permite-nos sim encarar os jogos neste momento, neste passado relativamente recente, de outra maneira. E sem dúvida nenhuma que eu acredito que estes resultados vão acontecer com mais frequência. Aquilo que nós dissemos quando apurámos para o Campeonato do Mundo foi que estávamos a criar referências em Portugal. E elas têm essa consciência e nós passamos lá essa mensagem. É incrível ver o número de crianças, de rapazes, de raparigas que vêm ao estádio para às vezes jogar, que trazem as camisolas delas, que lhes pedem autógrafos, que se identificam com elas, que as reconhecem na rua, e isso é espetacular. E isto, sem dúvida nenhuma, é o criar de referências. E o criar de referências cria-te também, obrigatoriamente, esta responsabilidade, que acredito que há de haver algum erro neste caminho, porque todos erramos, mas que nós também, enquanto grupo, cá estaremos para poder ajudar as nossas jogadoras também a crescer nesse patamar. Porque, a verdade seja dita, isto é tudo novo para nós e nós temos que, enquanto equipa, enquanto grupo, conseguir fazer crescer. Felizmente, estamos numa instituição que nos ajuda e que nos apoia e que nos dá todas as condições para que também possamos crescer e possamos errar, mas sempre de uma forma muito sustentável. É muito bom competir a este nível contra aqueles que são os grandes tubarões da Europa. Só mostra que Portugal está a elevar cada vez mais o seu nível e sermos capazes de fazer o jogo que fizemos hoje contra uma equipa tão boa é muito importante, porque lá está. Demonstra que estamos cada vez mais perto das melhores seleções da Europa e só temos de continuar assim. Para mim, individualmente, marcar o primeiro gol nesta competição e também o meu primeiro gol pela seleção é muito especial, porque foi num momento em que, ainda por cima, a equipa precisava. E o sentimento de poder ajudar a nossa seleção é, sem dúvida, muito bom. E lá está, eu acho que a jogadora portuguesa tem cada vez mais confiança e acredita cada vez mais no seu valor, porque temos demonstrado, jogo atrás de jogo, que estamos ao nível, cada vez mais perto das melhores. Então, eu creio que é muito isso, a confiança que temos em nós que podemos fazer frente a estes adversários é muito bom e daqui para a frente creio que vai ser sempre a melhorar. Então, eu acho que a gente tem que fazer frente a estes adversários é muito importante.